Olá, eu sou a Rita e candidato-me para o Jovem Autarca. Quero transformar-se à tomara e à feira numa cidade em que os jovens se sintam confortáveis no dia a dia. Proponho apresentar melhoria para os transportes públicos, colocar contentores de lixo comum e melhorar os equipamentos na sala de aula. Quero agarrar esta experiência que a vida me ofereceu. Para que os jovens tenham maior qualidade de vida, jovem determinado, habitante avançado. Boa aterrida.